O jogo acabou e agora meus amigos vamos ouvir para o jogo grande Mauro Pettin Hoje o meu lado foi a palavra de jogar o jogo Chegamos meus amigos ao final do jogo e o reino terminou também as nossas transmissões desta tarde Muito obrigado aqui ao Mauro que nos ajudou muito durante o jogo de hoje Obrigado